Gengis Khan foi um grande rei e guerreiro, ele aprendeu uma grande lição, mas do pior jeito possível. Então, que essa pequena história do vídeo de hoje sirva de alerta para mim e para você, superleitor. Como ensina James Baldwin, autor do conto O Rei e o Falcão, que inspirou esse vídeo? Você acha que sua dor e seu desgosto são sem precedentes na história do mundo, mas então você lê. Foram os livros que me ensinaram que as coisas que mais me atormentavam eram as mesmas coisas que me conectavam com todas as pessoas que estavam vivas ou que já estiveram vivas. Eu sou o Alisson e você está no Superleituras. Lembre-se de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Vamos à história. Prepare-se. Gengis Khan liderou seu exército na China e na Pérsia. Os homens diziam que desde Alexandre, o grande, não havia rei como ele. Certa manhã, quando voltava da guerra, ele cavalgou pela floresta para ter um dia de cavalgadas e caça. Seus amigos estavam com ele. No pulso do rei estava seu falcão favorito, pois naqueles dias os falcões eram treinados para caçar. A uma palavra de seus mestres, eles voavam alto no ar e procuravam, diligentemente, suas presas. Se por acaso avistassem um cervo ou um coelho, mergulhavam sobre ele, velozmente, como uma flecha. O dia inteiro passaram Gengis Khan e seus caçadores a cavalgar pela floresta. Não encontraram, porém, tanta caça quanto esperavam. À tardinha, partiram para casa. O rei costumava cavalgar pela floresta e conhecia todos os seus caminhos. Assim, enquanto o resto do grupo tomou o caminho mais próximo, ele passou por uma estrada mais longa, através de um vale entre duas montanhas. Foi um dia quente e o rei estava com muita sede. Seu falcão de estimação deixou seu pulso e voou para longe. Com certeza encontraria o caminho de casa. O rei cavalgava lentamente. Ele tinha visto, uma vez, uma fonte de água clara perto desse caminho. Mas os dias quentes de verão secavam todos os riachos, das montanhas. Por fim, para sua alegria, viu um pouco de água escorrendo pela beirada de uma rocha. Ele sabia que havia uma nascente mais acima e que, nessa época, só vinha apenas uma gota de cada vez. O rei saltou de seu cavalo. Ele tirou um pequeno copo de prata de sua bolsa de caça. Ele a segurou para pegar as gotas que caíam lentamente. Levou muito tempo para encher o copo e o rei estava com tanta sede que mal podia esperar. Finalmente estava quase cheio. Então, ele levou o copo aos lábios e estava prestes a beber. De repente, houve um zumbido no ar e o copo foi derrubado de suas mãos. A água foi toda derramada no chão. O rei olhou para cima para ver quem tinha feito isso. Era o seu falcão de estimação. O falcão voou para frente e para trás algumas vezes e, então, pousou entre as rochas perto da fonte. O rei pegou a taça e novamente a segurou para pegar as gotas que escorriam. Desta vez, ele não esperou tanto. Quando o copo estava meio cheio, ele o levantou em direção à boca. Mas antes que tocasse seus lábios, o falcão desceu novamente e o arrancou de suas mãos. Agora, o rei começou a ficar zangado. Ele tentou mais uma vez e, pela terceira vez, o falcão o impediu de beber. O rei estava realmente enfurecido. — Como te atreves a fazer isso? Se eu pusesse as minhas mãos em ti, torcer-te-ia o pescoço. Mais uma vez o rei encheu o cálice. Porém, antes de levá-lo à boca, sacou da espada. — Agora, senhor falcão, é a última vez — disse ele. Mal proferir as palavras, o falcão mergulhou e derrubou-lhe das mãos o cálice. Mas o rei já aguardava por isso. De um golpe, acertou o pássaro em pleno voo. E logo, o pobre falcão jazia aos pés do dono, sangrando até morrer. — É o que mereces por teus caprichos — disse Gengis Khan. Mas quando ele procurou sua taça, descobriu que ela havia caído entre duas rochas, onde ele não podia alcançá-la. — De qualquer forma, tomarei um gole daquela fonte — disse a si mesmo. — Com isso, começou a subir a encosta íngreme até o local de onde a água escorria. Era um trabalho árduo, e quanto mais alto ele subia, mais sede ele tinha. Por fim, ele chegou ao local. De fato, havia uma poça de água. Mas o que era aquilo deitado nela, quase enchendo-a. Era uma cobra enorme e morta, do tipo mais venenoso. O rei parou. Ele esqueceu sua sede. Ele pensou apenas no pobre pássaro morto, deitado no chão abaixo dele. — O falcão salvou minha vida — ele chorou. — E como eu o paguei? Ele era meu melhor amigo, e eu o matei. Ele desceu à margem, pegou o pássaro gentilmente e o colocou em sua bolsa de caça. Então, ele montou em seu cavalo, cavalgou rapidamente para casa, e disse a si mesmo, — Aprendi uma triste lição hoje. Nunca se deve fazer nada com raiva. Quantas péssimas decisões, na vida, acontecem porque agimos não apenas com raiva, mas de maneira orgulhosa e sem reflexão? Casamentos acabam, empresas terminam, vidas são destruídas por causa disso. Sonhos poderiam ser realizados e catástrofes poderiam ser evitados se tivéssemos menos presente à máxima de Sócrates. Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Daqui a pouco vou te dar um presente sobre essa máxima. Antes, quero que veja essa citação incrível e medite sobre ela nos próximos dias. As ideias são perigosas, mas o homem para quem elas são menos perigosas é o homem das ideias. Ele está familiarizado com as ideias e se move entre elas como um domador de leões. As ideias são perigosas, mas o homem para quem elas são mais perigosas é o homem sem ideias. O homem sem ideias encontrará a primeira ideia voando para sua cabeça, como o vinho para a cabeça de um homestêmio. O presente é uma aula incrível do professor Paulo Rafael, aqui do canal, que ensina a dominar os bons hábitos usando a filosofia na prática. Basta clicar aqui e assistir agora ou no primeiro o link da descrição deste vídeo. Nos siga também no Instagram e inscreva-se para ouvir mais histórias como essa. Até a próxima!